Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Por que a dublagem portuguesa de Dragon Ball Z é tão engraçada? Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E ainda tem gente me perguntando, Alexandre, mas por que você demora tanto pra trazer vídeos do Vício Nerd? Esse vídeo já é antigo, ele tá postando vídeos novos. Bom, como já falei e repito, eu estou obedecendo ao pedido do cara, porque, né, infelizmente por causa de um sem noção, infelizmente tem que esperar cada vídeo dele bater pelo menos umas três semanas pra poder reagir. Então, por respeito e admiração que eu tenho ao trabalho do cara, eu tenho que acatar isso, beleza? Por isso que eu demoro pra trazer os vídeos recentes dele. Mas, vida que segue, pelo menos eu tô trazendo pra vocês, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Eita, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos pintando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Nária! Agora silêncio, que eu vou cantar o fado. Você aí, brasileiro, você escreveu algum trecho ou cena da dobragem portuguesa de... Dobragem. Z, z, z. Ah. Muita coisa. Não sei se eu pela diferença de sotaque, mas é porque ela também é bastante peculiar, digamos assim. É. Eita! Olha mais! Mas, como tudo na vida tem uma razão, assim como a censura de One Piece da Fork, que dizem mais horríveis que seja, também tiveram uma razão, essa também deve ter tido. Por que diabos ela saiu desse jeito? Por que não foi uma dublagem... normal, entre aspas, como na maioria dos países? Né? Por que fizeram um monte de mudança nos nomes, diálogos e etc? Não sei! Então, decidi pegar meu cachorro de investigador pra... Opa! Investigar! E no vídeo de hoje você vai conhecer a história da dobragem portuguesa de... Opa! Balão, z, z, z. É claro que tem que avisar que sempre, né, que... Esse vídeo não tem intenção nenhuma de ofender ou desmerecer a dobragem de Portugal. Nem um pouco! Amor! Para que eles não fiquem que nem... Papagaios na internet, repetindo. O dobragem portuguesa é um lixo devalhando a sua hora. Sem nem conhecer a história antes. Mas antes de começar, por favor, eu te peço deixa o like se você quiser mais vídeos como esse. Redes sociais no comentário fixado. Isso aí! Bora! Bora! A primeira coisa que você precisa saber é que a dobragem portuguesa do anime foi feita em cima da versão francesa. Sim, da França. Isso é algo bem comum... Nem percebi que era da França francesa. Inclusive no próprio Dragon Ball, onde a versão brasileira do anime foi feita em cima da versão mexicana. Ou em outros animes quando a versão brasileira era feita em cima da norte-americana, ao invés da original japonesa. Provavelmente por questões econômicas. E poderem se basear na versão francesa é que eles também herdaram as pérolas horríveis da versão francesa. Como por exemplo, Kakaroto, que virou... Gashalot. 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 Saiyajin viraram guerreiros do espaço. Parece até que eles eram apenas guerreiros que só viviam no espaço, não tinha um planeta nem espécie. Super Saiyajin viraram super guerreiros. E Piccolo... Adivinha o que virou? Coraçãozinho de Satã. Esse daí eu ouvi no gusto. Mano, nada a ver, cara. Coraçãozinho de Satã, cara. Mas... Mano... E se nos franceses pôr lá, o personagem era chamado de Satan Pettico. Provavelmente uma tradução errónea do nome Piccolo. E é claro que como Piccolo tinha Satã no nome, o Mister Satã acabou ganhando outro nome. Hércules. Que era engraçado, né? Pois em todos os lugares ficava escrito Satã. Os fãs dele ficavam segurando placas com o nome Satã, mas gritavam... Hércules. E assim como eles eram os nomes alterados, os golpes alterados, o roteiro alterado da versão francesa, eles também lhe daram a linda abertura da França. Ai. Que porra é essa? Mas aparentemente se mudou com a chegada de Dragon Ball GT. Que esses sim se basearam na versão original. Tanto que a abertura foi baseada na versão japonesa. GT Dragon Ball GT. É NÃO BAGETE, CARAIO. Para poder. É galáxias. Mano, eu não consigo tampar essa parte não, cara. Eu sei que não é isso, entendeu? Essa parte aí, porque é... É GT, Dragon Ball GT e Guerreiros. Aí o pessoal vai e bota CARAIO. Mas ficou parecendo mesmo, cara. O que é a outra parte não quer? É... É para poder a galáxia defender. Depois eu fiquei... Quando eu ouvi o primeiro vídeo... Eu não lembro de quem foi. Não sei se foi do Guto, se foi do Vicineiro. Eu não sei. Cara, eu ouvi tanto canal falando disso, que eu até esqueci qual. Mas eu fiquei ouvindo depois. Eu fiquei tentando preencher a atenção. E eu lembro como é que é. Até que é bonito assim, se você cantar pra trazer pra nossa língua. Fica maneiro também. Mas caraca, fica muito zoado. Porque parece que é realmente palavrão. É GT, Dragon Ball GT e Guerreiros. É muito zoado, cara. É que parece muito que eles estão xingando. Parece. Mas, para piorar ainda mais a situation, a versão francesa, além de ter alterado tudo, né? Também continham lindas censuras. Como, por exemplo, nessa cena. Se alguém puder traduzir o que aconteceu nessa cena, eu ficaria super agradecido. E se você acha que a situação tá ruim, tá feia, aprende uma coisa. Tudo pode ficar pior ainda. Infelizmente, os fãs do Eurocânico e do Dragon Ball foram muito azarados. Pois essa versão da França foi distribuída para todos os países da Europa praticamente. Ou seja, todos eles herdaram as pérolas da França. Incluindo, é claro, Portugal. Em 1995, a série chegava na TV portuguesa. E assim, temos que lembrar aqui que estamos falando de anos 90. Naquela época, os animes ainda estavam engateando em diversos países. E assim, cada país tem a sua cultura e tal. Mas é inegável que a maioria deles viam os animes como sendo algo infantil. Tipo, eles estavam acostumados com o desenho da Hanna-Barbera, da Disney. E aí, do nada, chegou uma animação que tem... Violência! Muita coisa! Mortalidade! Morte! É claro que ia dar uns problemas. Machismo! Acontece que a invenção que transmitiu o anime em Portugal, a Siki, estava preocupada com a violência do anime. Mesmo o anime sendo baseado em uma versão caralhadamente censurada da França, a Siki mandou o estúdio de dublagem a Novaga censurar mais ainda. Caraca, é falsa. Eu quero que vocês reterem a violência do anime. Então, para amenizar a violência, os dubladores tiveram total liberdade criativa para deixar a dublagem mais leve. Ridicularizando as cenas violentas do anime, como por exemplo, nas cenas em que os personagens ficavam gritando de dor. Ao invés de dor, dá mais para a prazer. Vamos te aturar o prazer. Ao invés de... Esse daí é o medo. Para, caralho! Ai, ai, que delícia! Eu acho que ele falou isso também. Ai, isso aí, isso aí! tá chocado com a violência você é é e isso que eu não Sneijon eu cantava ópera do nada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Eu não sei nem que a Bidl tá apanhando quase até a morte Quando o Salvador ficava atirando no sarro dela É isso, põe como a Bidl está ali Campe das unhas Calma Bidl Calma Bidl Calma Bidl Aí calma Bidl Mano, na moral É o Miss Portugal 97 Isso me lembra um pouco o Yu Yu Hakusho Eles também colocavam muitas piadinhas E gírias brasileiras A diferença é que Yu 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 Hakusho além de ter uma dublagem muito bem produzida E que não satiriza os momentos sérios do anime A equipe de dubladores não é tão pequena A ponto de ter somente Seis dubladores dublando mais de cem personagens Mano Sim, pode parecer algo inacreditável Mas a dublagem portuguesa dos três primeiros Dragon Balls pelo menos Era composta por um time de apenas seis ou sete dubladores Sinceramente eu não entendo como isso era algo aceitável na época E o que é que tem de mais? É claro que isso causou uma centena de repetições de vozes Que também causou uma mudança de timbre em certas vozes Alguns personagens chegavam a ter uma voz super caricata Enquanto outros tinham efeitos de distorção bizarros Para disfarçar a semelhança de vozes Acho que a do Piccolo tinha Por exemplo, a voz do Piccolo Ou o coraçãozinho de Satã, melhor dizendo Que de fato tinha uma voz de Satã Mano Mano Do Filho Do Filho Do Filho do Santo Ou o céu que aparentemente dublava em frente É um franqueirador Ai, que coisa horrorosa Ai, caraca Como é pronunciado em Portugal Vejo o que é que é que é que é que é o personagem O personagem disse para o dublador não se preocupar muito Que ele podia usar a voz normal dele Pois o personagem só ia aparecer em meia dúzia de episódios O que é que é que é que é que é o personagem? Show, show, show Show, show Mas apesar de muitos se lembrarem com carinho Esse tipo de coisa Nem ferrando seria aceitável hoje em dia Visto que os dubladores portugueses não tiveram a mesma liberdade em Dragon Ball Super Já que também tem muitos fãs portugueses que viram a versão original E passaram a não gostar das adaptações portuguesas E se eu fosse um português Provavelmente eu também seria uma dessas pessoas Pois a nostalgia Por mais que ela seja bonita Ela infelizmente Cega as pessoas Eu tô cego Tô cego dos olhos Pois se eu sou fã de uma obra Eu gostaria que mudassem o sentido original dela É, pois é Exatamente Verdade Verdade E você gostando não da dublagem portuguesa Ela cumpre muito bem seu objetivo Fazer as pessoas rirem Tu contas com o ovo no cu da galinha É importante lembrar que cada país tem a sua cultura E seu jeito de dublar Então, por favor Não tem de ficar que nem bicho do mato brigando por causa de dublagem nos comentários Enfim, esse é o motivo da dublagem portuguesa de Dragon Ball ser o que ele é hoje Dizem o que vocês acharam Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Cara, assim, uma das coisas que me fez me apaixonar por Portugal É isso, cara O primeiro vídeo que eu vi sobre dublagem de português e portuguesa, se eu não me engano, foi até do Vício Nerd Porque eu achei muito engraçado aquele primeiro vídeo que eu vi dele O primeiro vídeo dele falando sobre isso E eu, cara, eu morri de rir, eu achei muito engraçado Eu não tinha ouvido até então aquilo Eu achei muito maneiro Mas ao mesmo tempo, realmente, cara Se a gente for trazer pra nossa realidade Se fosse ao contrário Imagina você O Ender Bezerra Ao invés de fazer A voz do Goku Sério Nos momentos sérios Ficar se fazendo tipo essas paradas que eles fazem Então realmente é uma coisa Que não entra, assim Não cabe, não tem nada a ver Embora seja engraçado Mas se for trazer pra hoje, mano Hoje a tecnologia tá muito avançada Hoje não tem, desculpa Antigamente, até aí Anos 90 Tecnologia Tava começando Não tinha internet direito Na verdade não tinha internet Ainda tá pra começar Enfim, dava pra entender Mas hoje realmente não dá pra ter essa desculpa De caraca, eu vou botar o personagem do Vegeta Num momento sério Fazendo piada Gemendo como se estivesse Levando o leitinho na cara Pô, mano, não dá, cara Não tem como, bicho Cara, esses antigos, assim Que a gente vê Que serve pra fazer meme Serve pra rir Realmente, é bom pra caraca Eu gostei pra caraca E curto pra caramba Portugal Se tiver algum português aí Mando um salve até pra vocês aí Tô doido pra ir no país de vocês Pra fazer uma visita Como já falei Visitar ou se possível Se Deus quiser assim Morar também Eu acho muito top Mas mesmo assim Na parte de dublagem Eu acho que poderia ser melhor Pelo menos hoje Com a tecnologia que tem Poderia investir mais em dublagem Em dubladores Fazer curso Sei lá Cursos de teatro Também que eu acho que tem Essa parada Pra dubladores também Geralmente dubladores Pelo menos é o que eu ouvi dizer Que os dubladores Eles fazem até cursos de teatro também Pra poder aprender a interpretar Com a voz Tudo bem que ele não vai aparecer Principalmente Como se fosse uma novela Ou um filme Mas a forma que o cara Coloca a voz ali No personagem Diz muito Entendeu? Diz se realmente Ele tá Fazendo a gente acreditar Que aquele personagem Tá sofrendo Se ele tá realmente Tendo raiva Ou se ele tá realmente rindo Se ele tá achando engraçado Pô, tem dublagem Que você consegue Botar ali No personagem E você fala Caraca, esse personagem Realmente tá sofrendo Caraca Isso daqui é de verdade O que tá acontecendo Por quê? Porque fica tão perfeito Fica tão bem encaixado Que a dublagem Parece que É aquele desenho Que tá falando Aquele anime Que tá falando Aquele personagem De um filme Que você tá vendo Que realmente Tá falando com aquela voz Parece entrega legal Isso é legal É maneiro pra caraca Mas mano Ó, salve aí Pro follow novo aí E é isso cara Eu tô aqui na Twitch também Pessoal Não liga não Vai aparecer alguns nomes De vez em quando É isso E mano é isso É isso que eu acho Poderia ser melhor Essa questão do dublagem Português de Portugal Hoje Agora esses de antigamente Essas pérola Mano Na moral Não dá É insubstituível É as melhores Tá boa Os nomes As referências As referências não Como é que fala A forma deles Demonstrarem a dor Só que não Mano Ai cara É muito zoado Gente É isso Eu vou ficando por aqui O link do Vício Nerd Estará na descrição Tá bom Espero que vocês tenham gostado Meus react Vou ficando por aqui Já sabe como é que funciona Se vocês quiserem deixar Aí nos comentários Os outros vídeos de Delio De outros canais Pra gente assistir É só se deixarem E você já sabe como é que funciona Deixar um agradecimento Pra todos vocês Que são membros do canal Que tem me ajudado Acompanhando aí também Muito obrigado Muito obrigado mesmo Agradeço a todos vocês Que são É claro Inscritos no meu canal Caso você não seja inscrito Se inscreve Se gostou desse vídeo aqui Tá bom Deixa seu like Ajuda o negão Quero deixar agradecimento A galera da Twitch Que tá me assistindo agora Eu tô rindo pra caraca aqui também E é claro Os inscritos também Lá na Twitch Que também tem me apoiado Para um caril Beleza É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal? É porque o negão é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Mária Bochecha de Deus Bochecha de Deus Obrigado.